Olá, meu nome é Carlos Castro, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e um dos coordenadores do Laboratório Integrado de Fisiopatologia Cardiovascular e Neurológica, o LIFCA, e vamos mostrar para vocês um pouco do que nós fazemos aqui no laboratório. O objetivo do meu projeto de pesquisa é estudar alguns mecanismos envolvidos no desenvolvimento de doenças cardiovasculares para identificar novas estratégias terapêuticas que sejam mais eficientes no tratamento dessas doenças. No nosso laboratório, estudos recentes demonstraram que uma nova molécula sintética tem efeitos cardioprotetores e no meu projeto eu aprofundo o entendimento sobre essa molécula, investigando os efeitos renais dessa substância. E atualmente nós estamos avaliando se o tratamento com uma substância que nós sabemos que é cardioprotetora em animais, em gestantes e hipertensas pode promover efeitos benéficos nos filhos quando se tornarem adultos.